E olha, foi condenado a um ano e onze meses de prisão o vereador de Rio Preto, Fábio Marcondes, do PR. A sentença está ligada àquela ação criminal de compra de votos na campanha eleitoral do ano passado. O detalhe é o seguinte, pessoal, a pena foi revertida em serviços comunitários, além de uma multa. As investigações contra Fábio Marcondes começaram logo após as eleições do ano passado, onde ele foi eleito sendo o vereador mais votado da cidade. O Ministério Público acusou o parlamentar de autorizar a distribuição de presentes a eleitores, como cestas básicas e até tijolos para construção. Na época, a Polícia Federal cumpriu o mandado de busca e apreensão no gabinete e também na casa do vereador, onde até o celular dele foi apreendido. O que era cabo eleitoral de Fábio Marcondes no período da eleição, também foi alvo da investigação do Ministério Público e da Polícia Federal. Na casa dele foi encontrada uma lista de eleitores que foram beneficiados pelos agrados do parlamentar. O cabo eleitoral também foi condenado pela Justiça. Esta é a segunda condenação de Marcondes neste processo, que foi convertida em prestação de serviços comunitários, com o pagamento de 10 salários mínimos a uma entidade assistencial de Rio Preto. E olha, o vereador Fábio Marcondes disse que vai recorrer da decisão nos tribunais superiores e que esta condenação, melhor dizendo, não caçou os direitos políticos dele e nem o mandato.